Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Mountain Blade 2 Aqui no canal do Aki, sempre um prazer ter vocês comigo, galera No último episódio nós paramos exatamente nesse ponto aqui onde eu estou E eu tinha dito pra vocês que eu já ia me tornar mercenário pra alguém nesse episódio Mas eu mudei de ideia, galera, tá? Eu mudei de ideia O que eu vou fazer aqui? Galera, vocês sabiam que eu vou fazer o sorteio de um Mountain Blade 2 Banel Orange? O link vai estar aqui na descrição, mas você pode ir na capa do canal e dar uma olhada nesse vídeo aqui E entender melhor como participar desse sorteio Boa sorte! O que nós vamos fazer é basicamente continuar fazendo dinheiro, continuar fazendo renome Matando looters e tudo mais, tá? Só que agora, nesse momento, eu vou procurar meus companions Eu adoraria ter dois tipos de companions nesse momento, galera O que eu quero ter como companion? Eu quero ter um médico, vai ser necessário Alguém que seja bom em scout, que eu sempre acho bem interessante E talvez alguém com alguma favorável ao comércio Pra gente já montar uma caravana Sim, galera, eu já quero montar uma caravana de cara E ver como que isso vai resultar aqui pra gente, tá? Galera, antes de mais nada, antes de nós começarmos Vamos andando ali pra Jalmares já Eu quero pedir pra você o seguinte Deixa aquele like aí, cara Desce aí agora Deixa aquele like maroto, dá aquela ajuda, dá aquela moral pro Arca Aqui, tá? E depois, se você não é inscrito, se inscreva Ative o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago Sempre tem muita coisa, sempre tem muito mountain blade aqui Sempre tem muitos jogos da Paradox, enfim, coisas desse tipo, tudo bem? Então, vamos chegar lá e eu já volto com você Aqui tem alguns cavalos baratos, eu já vou comprar eles Deixa eu ver se ele tá comprando alguma coisa aqui pra um preço decente As ferramentas aqui, ele tá pagando bem, tá? Ele tá pagando bem Vou vender essas ferramentas aí, vamos ver o que ele tá vendendo aqui barato Óleo, eu não tenho óleo Óleo sempre é uma coisa boa de se carregar Você pode vender até por 100 Óleos Aparentemente mais nada O fur dele não tá tão barato não Não tá tão barato não Já comprei mais barato aqui Silver ore tá pra um preço ok Vamos comprar aqui O que mais? E é isso, né? Ok Então, vamos fazer essa troca de mercadoria aqui E antes, galera, que eu me esqueço Vamos lá na taverna, vamos ver quem tá aqui Tem dois caras, tá vendo? Vamos ver o que eles têm aqui de opções Esse cara aqui, ele tem hiding Ele é menos um como generosidade Ele tem mais um como daring, ok? Mas ele não tem nada demais Ele é um cara pra lutar Ele tem hiding Ele é um lutador, basicamente Não, não é exatamente o que eu quero Eu quero uma pessoa com medicina Beleza, perfeito Isso aqui E você tem ainda mercy Ok, então eu já vou contratar essa pessoa aqui Right away Vamos lá, galera Dei sorte, né? Dei sorte, dei sorte Será que eu consigo conversar com ela por aqui? Deixa eu ver Talk Vamos conversar com ela direto aqui, galera Vamos ver o que que dá, tá? Ok, já estou olhando aqui Meu nome é Waka Fala de você aí um pouquinho É isso Sinto muito pelo seu destino Gostei de você na minha causa Milão É isso Tamo junto Perfeito Let's go Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Você já foi contratada Aqui Esse cara aqui Será que ele entra sozinho? Vamos ver Meu nome é Waka E aí? Porque ele é um lutador, né? Dozen men fight single hand That's quite impressive Ok Não, eu não quero esse cara É porque assim Ele vai ser um lutador só, galera Ele não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada Então Eu prefiro ter alguém que seja especializado em alguma coisa Para me ajudar Por exemplo Vamos vender esses prisioneiros aqui Por exemplo A menininha lá Cadê? Eu quero vir no clã aqui, por favor Quero clicar nela right away E eu quero colocar ela como nossa cirurgia Ela não tem habilidades impressionantes em nada Mas ela tem 60 pontos em medicina E para mim já é o que basta Se eu achar alguém com mais do que isso Vai ser maravilhoso Mas por enquanto está ok E o melhor, né? Galera Eu não pago salário para essas pessoas Verdade Eu nunca tinha pensado nisso Eu não pago salário para meus companheiros Eu compro eles uma vez E acabou Ah, deixa eu equipar ela aqui também, né? Deixa eu ver Ah, nossa galera, importantíssimo Como eu esqueci disso Importantíssimo, tá? Eu esqueci de me colocar aqui como quartermaster Holy crap Por que que eu fiz isso? Ok Vamos na pare aqui Não na pare Eu quero ir no inventário Vamos equipar ela minimamente Que se eu tiver alguma coisa para equipar Um segundo, galera Ok, galera Eu equipei ela minimamente aqui Eu não tenho muita coisa Mas à medida que eu for trocando meus equipamentos Eu vou passando o meu equipamento para ela E é isso, né? Infelizmente eu não coloquei um escudo Um arco Coisas desse tipo aqui Que eventualmente nós vamos precisar Na verdade Quando nós estamos aqui Deixa eu ver se aqui já tem algum arco Mais ou menos Se tiver um arquinho aqui que seja Nós vamos comprar Aqui tem um stepbow Eu vou querer um arquinho desse aqui Vamos comprar algumas flechas aqui também Pode ser uma flecha Cadê? Vamos ver? Ok Agora veio E eu gostei de um escudo também Um escudo Não muito bom O que é escudo basicamente? Esse aqui de 400 Eu acho que é o mesmo que eu estou usando De fato é, né? Vamos comprar esse aqui Perfeito Eu gastei 1.200 aqui Uau 1.200 Não comprei nada, galera Gastei 1.200 Vamos equipar ela aqui Eu quero um escudozinho ali Perfeito Bow Flecha Ela tem uma espada Então agora ela está Minimamente, né? Minimamente Equipada Isso está ok Perfeito Let's go, baby Vamos para Hotai Ela era looters Mas eu acho que eu vou chegar atrasado Ah, não Pera Deixa eu te ajudar aqui Send troops Perfeito Será que eu ganhei alguma coisa? Será que deu tempo? Ganhei a fé dele, ó Tino Sua ajuda foi Bem-vinda Ok? É isso aí Ganhei um de relação com ele É nós Estamos juntos Precisando Estamos aí, tá? Ah, eu estou sobre o meu limite Sério? Ah, mas é por pouco tempo Eu acho que ninguém vai desertar, não Eu espero que ninguém deserte Pelo menos Ok Galera, eu estou um acima do meu limite aqui Tá vendo? 25 mais os dois Isso não é legal Eu vou jogar fora esse recruto aqui Daí eu vou ficar no limite correto Mas eu vou aproveitar e evoluir esses caras Vamos subir para o Watchmen Watchmen são bem-vindos Ah, vou ser... Vamos fazer esses upgrades aqui Simplesmente porque não tem por que não fazer Ah, vou pagar uma grana aqui Mas por enquanto eu tenho dinheiro Então, ok Ok, né? Acho que está ok 84 por daily petty Tá caro Ok, galera Eu vou vender algumas coisas aqui em Huttai Tá valendo a pena E vamos dar uma olhada na taverna deles também Taverna Vamos ver o que esse cara aqui é Hiding Throwing Bow Polyarm Two-handed One-handed Atlantics Ele tem roguery Rogery é interessante Para algumas ações que nós podemos tomar Esse cara poderia... Eu poderia contratar ele Não é um cara ruim para a gente ter não Ela também tem roguery É bem parecida com aquele cara, né? Menos um de honra e generosidade Esse cara tem o que? Menos um de honra também, né? Na verdade não Eu não quero esses caras não Vamos sair aqui Vamos continuar nosso caminho para a Mita A Mita E eu vou fazer a rota da fortuna aqui E é isso Hora de matar bandidos, galera Hora de pegar esses caras aqui Ok Se renda ou morram Não, ok Acho que eu vou treinar um pouquinho Vamos lá Tem por que eu não treinar Esse campo aqui parece aberto Então acho que vale a pena Deixa eu colocar esses caras para trás Não é tão aberto quanto eu gostaria Tudo bem Deixa eu tirar o escudo Deixa eu tirar a lança Deixa eu enxergar cada desses caras Ah, estão ali Vamos lá, galera Menos um Yeah Uh, ai, ai O cara meteu uma pedrada em mim Mas não pode Menos dois Menos dois Menos três, galera Foi três porradas e três mortos Estou bom no negócio Estou bom no negócio Estou treinado Desse lado aqui eu nunca errei, galera Desse lado aqui eu nunca errei De verdade Os caras também nunca erraram meu cavalo Eu vou precisar de uma cela melhor Meu cavalo, aparentemente Fazer a volta aqui Hello there Menos um Yep Olha os caras correndo aqui, galera Olha aqui, ó E aí, meu filho Ah Como assim? O cara tomou 77 de dano E não morreu? How? Eles parados é bem mais difícil, galera Fica mais complicado Olha isso Caramba Olha Olha Menos um Você agora, sua vez Menos o oito Ok Cadê os caras? Quem ficou pra trás? E aí, meus queridos? Menos outro É isso, galera É isso Vamos cuidar sozinhos E aí? Errei Cadê o outro? Tá correndo ali Vem cá, meu querido Peraí O cara tomou 54 de dano Mas não morreu Sério Menos outro Perfeito Cadê o outro? Cadê? Tá tomando flechada Menos outro Perfeito Que bom Tá bom É isso Derrubei todos É isso Let's go, baby Galera, tem alguns looters aqui, ó Vou pegar eles também Simplesmente que eu não tenho o porquê não, né? Mas dessa vez eu não vou treinar, não Vou mandar só meus exércitos mesmo Deixa os exércitos aí Mandar as tropas Ok Boa, boa Já sabia do resultado Mas ok Perfeito Vamos pegar essa Tranqueiraiada aqui E deixa eu dar uma olhada aqui Vamos no clã Eu já Aliás, vamos nas missões Já dá pra reconstruir nosso clã? Não Falta um de renome Eventualmente a gente vai conseguir Esse renome, né? Eu ganhei mais uma habilidade Ganhei vários aqui, na verdade Isso aqui Que é isso Nossas cravanas Marcam os preços relativos, etc Maravilhoso Ou workshops Bom, eu vou usar caravanas, né? É o que eu quero É o que eu pretendo usar Então vamos já colocar ele aí Em caravana Dessas duas coisas aqui Eu quero 10% de healing Pra mim Acho que vale mais a pena Que esses 10 20 points a mais De steward Isso aqui eu sinceramente ainda não sei o que eu quero Então Não sei Fica do jeito que tá Por enquanto, ok? Tô aqui em cima Deixa eu me lembrar Só o que essas vilas vendem Aqui é Aqui é grão Eu acho que eu vou aqui por cima Porque eu quero passar nessa vila de Iron War Aqui Ok Let's go Galera, eu gosto muito de passar nessa cidadezinha aqui Porque olha o preço de Iron War Aqui E ela não muda Posso comprar todo o Iron War Aqui Que esse valor não vai mudar Em particular Eu vou comprar todo o Iron War São 73 Unidades, né? E eu vou comprar ela por 31 Ducato Denares Ali Cada um, né? Sinceramente eu não sei como chamar isso Deixa eu ver se ele compra alguma coisa Em contrapartida Pra que essa coisa diminua um pouquinho Ele tem Eu posso vender um pouco de Silver War Para pagar um pouco menos Olha aqui Vamos lucrar Vamos lucrar com esse Silver War Aqui, né? Deixa eu ver o que mais que ele paga Ele pega essa U aqui Um preço bem decente Então vamos vender tudo E basicamente é isso Acho que basicamente é isso, galera Fish Mix Ele tá pagando bem também Mas isso tá ok Só isso aqui tá bom Vamos pra cidade agora Vamos pra Croteia E aqui na cidade Provavelmente nós vamos conseguir fazer um negócio ainda melhor Quer ver? Porque como tem uma cidade próxima Que vende Iron War E que o Iron War tá muito barato Provavelmente a tendência é que esse cara aqui Também tenha Iron War barato Quer ver? Os animais dele não tá tão barato assim Cadê? Não tem Iron War barato? Tem Aqui Como eu imaginei, né? Então eu vou comprar todo esse Iron War aqui Porque eu sei que Iron War é uma coisa Que dá pra fazer bastante grana Tá, galera? Eu vou... Cara, eu vou... Eu vou gastar uma grana aqui Vou gastar uma grana aqui Porque eu sei Eu tenho 170 unidades Tá? 170 unidades de Iron War Nós vamos fazer muito dinheiro Isso aqui parece que tá muito barato Mas na verdade não tá, tá, galera? Hardwood 16 eu acho que tá entre o limite de ser barato e não ser Acho que é 16 ou 18 Alguma coisa assim De qualquer forma não está tão barato quanto aparenta, tá? Vamos ver o que a gente vai vender aqui Ele paga bem no Cotton Vamos vender alguma coisa aqui Só pra diminuir a quantidade de grana que a gente tá gastando Aqui com 30 unidades Silver War tá pagando muito bem Uau Vou vender um pouco aqui também Só pra vender tudo Só pra gente não gastar tanta grana Então agora eu vou pagar somente 1.2 mil, né? Isso tá ok Let's go E vamos lá, galera Vamos dar uma olhada aqui na taverna Primeiramente vamos vender esses prisioneiros aqui Vamos ver se essas pessoas querem vir com a gente Vamos ver o que eles têm aqui de habilidade Destroem Tem Scouting Beleza Beleza Porque é o que nós estamos procurando Uma pessoa pra fazer Scouting pra gente Então essa pessoa aqui tem Scouting E você? Tem o que? Roguerie Não Eu quero Eu quero a pessoa do Scout Sem de Roguerie É muita coisa Na verdade eu poderia até contratar as duas, né? Vamos conversar com essa aqui primeiro O que você tem aqui? Isso aqui é cruel Eu quero Eu quero conversar com você primeiro Vamos falar com ela Porque nós já vamos pegar nosso Companion, galera Pra ser nosso Scout Isso aqui aumenta muito a nossa visão E tudo mais, tá? Então Eu sou o Akka Você pode falar de você Eu não vou ler Mas é isso Foi complicado, né? Eu gostaria de jogar Uou! 2.4k Beleza Eu pago Porque vai valer a pena, galera 2.4k Deixa eu ver quanto de grana que eu sobrei aqui Eu tenho 4.2k Então tá tranquilo Cadê a outra mulher? Cadê ela? Ah, tá aqui Estiona Cautife Vou falar com ela E aí, meu querida? Tudo bem? Como é que tá as coisas aí e tal? Ah, isso aqui é a mulher que eu peguei Não, eu quero que você seja meu Scout Ok Vamos sair Perfeito Então você é o meu Scout Cadê a outra mulher? Ela não deveria estar aqui embaixo? Ela tá lá em cima Ok Coisa que eu não tava achando E como eu correr não tem Como eu pular É uma coisa também que eu não sabia E aí, mulher? Vamos conversar nós dois aqui Meu nome é Waka Vou contar minha história Quando eu era criança Minha mãe me mandou para as ruas Para implorar Ir bater carteiras Etc, etc Então por isso que ela virou um roguery Talvez por causa das circunanças Poderia usar alguém como você na minha companhia 1250 Perfeito Então Nós completamos Acabamos de completar nossas companions Isso é muito legal Eu vou comprar uma cela aqui Vamos voltar para backcenter Vamos para o trade aqui Se tiver algumas celas Que não sejam extremamente caras Eu vou comprar Eu tenho Vou comprar duas dessas celas aqui E uma dessa, vai E eu vou dar um cavalo Para cada um dos meus companions Ok Vamos terminar aqui Eventualmente também eu quero Na verdade eu deveria fazer isso agora Vamos para Você já tá meio que Meio equipada Para você eu vou dar um cavalo bem Forte aqui Beleza E isso aqui Você é a nossa scouting Não, você é a cautif Não, na verdade você é a cautif Você não é a nossa scouting De qualquer forma é esse cavalo aí mesmo E para você eu vou também dar um desses cavalos Já foi atribuído automático? Estava com a Stump and Horse Não, pega isso aqui Bem melhor Bem melhor E você tem uma celinha aqui também Que dá 9 de armadura E dá 15 Eu vou usar essa aqui Que também vai ser melhor Perfeito Vocês não tem escudo E nem arma decente Então eu vou Vamos fazer dawn aqui Para não perder Eu vou comprar um Vou comprar um bow Para cada um E um escudo Tem que ser um escudo baratinho Pode ser um desse aqui Na verdade não Os escudos é bem feio Esse Norton aqui Eu acho que é um pouco mais bonito Vou comprar dois desse aqui Dois escudos Perfeito Eu quero um bow agora Dois step bowls E duas flechas Talvez Sério que eu só tenho Dessa flecha aqui Light working arrows Custa R$2,300 Fala sério Tá bom Então Flechas não vão ser agora Vou pagar R$1,200 aqui Perfeito Vamos sair Deixa eu abrir o inventário Vamos Equipar essas pessoas Então você Eu quero Colocar um escudinho aqui Cadê? Pode ser aqui Vamos colocar um bow também E Mas infelizmente Eu não tenho arrows né Whatever Eventualmente nós teremos E para você O mesmo esquema Vamos colocar o shield Vamos colocar o bow E Eventualmente também Nós teremos Equipamento e tudo mais Ok Feito galera O que eu vou fazer agora? Tá Eu vou marchar aqui Para se ou não Só que eu acho que tem uma Vira aqui Essa vila aqui De silver ore Nós vamos passar nela Primeiro Tá E aqui tem iron ore Também Vamos lá Tem looters aqui embaixo Vamos pegar esses looters Ok Pegos com sucesso Aparentemente alguém Chegou comigo Que é uma porcaria Vamos mandar nossas tropas Ok Ganhamos quase nada Mas nós ganhamos um de fama Foi isso? Tem a impressão que foi Você é cirurgiã Você é scouting Você não é nada Você é broguery Broguery me ajudaria no que será? Engineering? Provavelmente não né Provavelmente não Não tenho muita certeza Mas ok Vamos pra cá Galera Aqui também Iron ore Tá bem barato Tá vendo? Só que eu não tenho muita grana Agora pra investir Porque comprei um monte de equipamento Contratei com painel E tudo mais Então Eu simplesmente vou passar A vez aqui Let's go Vamos pra frente aqui Nessa cidadezinha aqui da frente Que tem silver ore Deixa eu dar uma olhada Se tá barato Não tá barato Na verdade tá bem caro Você paga 168 em vacas O que é um preço bem decente Bem acima do que a gente comprou 61 em iron ore Valeria a pena vender Eu não sei porque que tá verdinho Será que agora o que vale a pena vender Fica verde? Não necessariamente Paga 32 em clay Vamos vender toda essa clay aqui Vamos fazer uma grana E... Vamos Pra cá Aqui é hardwood Não quero comprar hardwood Não por enquanto Vamos pra cidade mesmo, né? Aqui tem mais iron ore Sério? Galera Essa região aqui é muito Cheia de iron ore Como que eu Como o iron ore É a principal coisa Que eu estou vendendo Eu nem vou passar Por essa região aqui Tá? Não por agora O que eu vou fazer É descer pra cá Vamos pra rotar E pegar A nossa rota aqui de novo Ah, rotar E não Vamos pra leggeta Na verdade Quero vir pra cá Vamos pra leggeta E daí Ortizia E é isso Galera A quantidade de exército Que eu posso ter Aumentou Muito consideravelmente Justamente porque eu sou Quartier Master Tá vendo? Então aquilo ali Vai nos ajudar infinito Vou começar a recrutar de novo Galera Eu tenho muito iron ore Aqui tá pagando cinquenta e oito Tá vendo? Então eu vou vender Alguma coisa aqui Até Vender algum iron ore Aqui, né? Ficar com pouco Mas eu não vou vender Muito também Pra deixar o preço Lá embaixo Eu poderia vender Algum rodão Aqui Não seria ruim O preço tá legal Vou chegar até aqui E essas vacas Por cento e setenta Talvez valham a pena Vender Acho que a gente vai fazer Uma grana com isso E vamos ver aqui O que que eles estão vendendo Que vale a pena comprar, né? Lembrando que eu estou Em leggeta Aparentemente nada Geralmente aqui Eu consigo comprar coisas Rogas aqui Não está tão caro Também não está tão barato Então a gente não vai lucrar tanto Deixa isso pra lá E aí 25 de renome? What? E fiz minha quest Com seu clã Yeah, baby! Boa! Então Terminamos nosso renome Fazendo comércio Basicamente Uau! Inesperado Falando em comércio Eu tenho... Não Eu estava em dúvida Se eu tinha Algum... Aqui vem de rogas Vamos lá ver o preço Eu estava em dúvida Se eu tinha algum prisioneiro Com a gente aqui Ou não, galera Vamos vir aqui Só pra ver o preço dos rogas Às vezes vale a pena 43 Não Preço Não está bacana não Vocês já foram melhores de preço Pagou alguma coisa caro? Também não Deixa pra lá Então Vamos seguir nossa vida aqui Vamos pra... Hostícia Galera, aqui em hostícia O Silver War está barato Não está extremamente barato Mas está barato Eu vou pegar esse Silver War Ver se ele pega alguma coisa aqui Ele compra esse queijo aqui Por um bom preço Ele compra Iron War Também por um bom preço Assim a gente não vai poder Não vai precisar pagar E ainda vai ganhar um lucro Mais um Perfeito Até aqui Vender algumas unidades aqui pra eles Nós vamos ganhar milão E é isso Galera, chegamos em hostícia Aqui ele compra Iron War Por um bom preço E ele paga muito barato Silver War Então Vou vender o máximo de Iron War Que eu conseguir aqui Nossa, o preço aqui está ótimo Pra falar a verdade Vou ficar aqui com 50 unidades De Iron War Só Só isso aqui a gente já lucrou 3.800 Muita grana, né? E eu acho que ele Provavelmente Vai vender exata O vinho aqui está por 54 O preço não está tão melhor não Sal é bacana ter Sal Vale a pena vender Alguns lugares que pagam Muito por sal A Hardwood você não está pagando bem Silver War Aqui também Algumas unidades Dá pra comprar Até aqui está bom E basicamente é isso Logo aqui é bem caro A Hardwood Você está pagando 30 por Hardwood Vou vender alguma coisa Ok, perfeito Então 2,5 com isso Mais os itens Isso está maravilhoso E galera Vou começar a recrutar tropas Porque até nós completarmos Nosso 52 Isso aqui vai demorar um pouquinho Deixa eu dar uma olhada Numa outra rota possível Aqui um segundo Beleza galera Alguém me falou De uma boa rota E eu acho que eu fiz ela já Eu não tenho certeza Se eu mostrei Na campanha pra vocês Mas é entre E aqui eu consigo E aqui eu consigo E aqui essa cidade E sal Tá Então era exatamente Não É a Valips A Valips Essa aqui Grão Ok Então basicamente Era essa rota aqui Que a gente fazia A gente fez um pouquinho E eu me lembro E eu fiz uma certa grana Mas em particular A rota que eu mais prefiro Pra fazer dinheiro Que eu descobri até agora Pra mim A melhor rota até agora É essa que eu estou fazendo Eu estou fazendo uma rota maior Por sei lá Por flavor Mas a melhor rota Não Quero fazer grana A melhor rota pra mim É Eu vou partir Dessa região aqui De Picrotéia Tá vendo Aqui eu tenho Esse lugar que vende Iron Wall E aqui eu tenho Na verdade é só Esse lugar Não Aqui ó Tenho dois lugares Que vende Iron Wall Tá vendo Então eu compro Esses Iron Walls aqui Compro de Picrotéia também E daí eu posso Vim pra cá Pra Cionon Que também tem lugar Que vende Iron Wall Tá vendo Então aqui eu também Tem Iron Wall e algumas outras coisas Então eu venho pra cá E pego esse Iron Wall Na verdade é você né Não é você mesmo É você mesmo Então pra cá Eu posso até dar uma passada Em Manunat Mas não necessariamente E feito isso aqui Eu desço até Legita Lembrando que em Legita Tem alguns lugares Pequenos ainda Que vendem Iron Wall Tá vendo Então aqui vende Iron Wall também Posso passar aqui e comprar Legita eu não vou vender Tão bem Iron Wall Mas vale a pena Eu vou dar uma passada E vender algumas coisas De repente tem Alguns itens bons aqui Pra se comprar em Legita E daí você pode descer Pra Ortícia E vender tudo Tá Porque Ortícia Sempre compra Iron Wall Então Basicamente você faz Essa rota aqui Vende aqui Você pode vir em Rotar E vender o excesso O restante das outras coisas Ou em Jaumares também Que também dá pra vender Algumas outras coisas Que você pegou nessas cidades E repete Tá Isso aqui pra mim É a melhor rota que existe Eu tô fazendo uma rota maior Por Flavor Porque eu tava caçando companions Eu tava procurando equipamentos Coisas desse tipo Mas eu já vou começar A fazer uma rota menor aqui Simplesmente levantar dinheiro E levantar grana Basicamente isso E galera Uma coisa que eu não comentei Eu vou deixar 10 Mais ou menos 10% 20% Talvez até do meu exército Pra recrutar exército Aqui dos nômades Por que? Porque eu quero cavaleiros arqueiros Basicamente isso Então nós estamos em justiça Acabamos de vender tudo ali Vou dar uma passada aqui Porque aqui tem azeitona Talvez tenha por um preço decente Se tiver eu vou comprar Vamos dar uma olhada aqui Ok? My products Não tá tão decente assim Vamos ver se ele compra Alguma coisa de mim Que vale a pena vender E paga Nada muito legal Nada que vale a pena Eu vou recrutar tropas aqui Basicamente por enquanto Eu quero Estou recrutando qualquer tipo de tropa Eu vou deixar mais ou menos 12 unidades ali Pra ser cavaleiros arqueiros Galera Eu acho que vale a pena Galera eu achei o Garius aqui Vou conversar com ele Porque ele é parte da minha missão Então Posso perguntar seu nome Você sabe sobre o Nezeret Perfeito Eu me lembro que ele Consegue me dar algumas informações Então beleza Fiz um update na minha missão Eu poderia me inscrever de novo Por essa facção Mas eu não vou Eu não vou Eu sinceramente ainda não sei Qual facção que eu vou trabalhar Vou deixar vocês decidirem Aí Tá Já que eu estou em Hotai Vamos passar aqui em Hotai Tem 16 looters ali Vamos recrutar Oh crap Não dá pra recrutar ninguém Vamos pro comércio Vê o que nós temos aqui Desert Horse Meio caro Vamos ver se eu consigo vender alguma coisa Por um belo preço Sal Tá vendo galera Por que vale a pena Comprar sal naquele lugar Que eu já estou vendendo ele Por um belíssimo preço Iron War por 64 Uau Lindo isso aqui Vou vender até 60 Até aqui tá bom Eu posso vender Silver War por 162 Também É um belíssimo preço Que a gente pagou bem menos que isso Então isso aqui A gente está fazendo um lucro Bem Absurdo Tá O problema é que essa cidade aqui Não é uma cidade que a gente compra Várias coisas Mas repararam como essa rota Que eu sugeri pra vocês é boa Eu ia passar em Dalmares Só que daí Eu achei o O Garius ali Resolvi correr atrás dele Pra completar nossa missão Vamos passar aqui em Dalmares Pera Looters Come on E aí looters How you doing bro Tudo bem Melhor vocês se renderem Não Não vão Então vai tropa Pega os caras Perfeito Thank you Pegar esses caras Vamos pegar os itens Que eles estavam carregando E basicamente é isso Vamos vir pra cá Menos looters no mundo galera E aqui em Dalmares Com certeza Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra recrutar Não tem Vamos pro comércio Tá E aqui Mula de 94 Eu compro Vou comprar aqui E aqui com certeza Nós vamos vender bons itens Aqui Na verdade não Uau Na verdade ele não está comprando Nada aqui por um preço decente Que coisa Só que aqui eu consigo Comprar couro por exemplo No geral Eu consigo Óleo por 59 É muito barato Nunca achei outro lugar Pra se vender óleo Por enquanto 58 em óleo É muito barato Sério que eu não vou conseguir Comprar nada daqui Uau Que diferente No geral Aqui galera Ele está com Itens de couro Bem barato né Rides Fur Coisas desse tipo Mas Aparentemente dessa vez não Não sei Será que mudou alguma coisa Não sei Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Uma das coisas Que eu não fiz Nesse episódio Foi alterar Nossa Nossa armadura E tudo mais Só que nós Gastamos Investimos Nós não gastamos Nós investimos Uma belíssima grana Com os nossos Companions É sempre bom Lembrar isso Agora eu tenho Os três Companions Completos Aqui né E eu também Vou ter que equipar Esses caras Para eles fazerem Alguma coisa Em combate E inclusive Uma das coisas Que eu acabei Não fazendo Foi colocando Flechas Para os nossos Companions Aqui né Agora sim Agora eles fazem Alguma coisa Em combate Nós temos Uma bela grana Temos uma bela Reserva de itens Ainda Então dinheiro Também não vai ser Mais problema É só a gente Continuar fazendo O que a gente Está fazendo Provavelmente Galera No próximo episódio Se possível Não sei se é possível Ainda Não me lembro Qual que são os requerimentos Nós vamos criar Nossa primeira caravana É por isso Que eu peguei Esse monte De companion E é isso Meu nome é Waka Mas que é um prazer Ter vocês comigo Espero Vê-los em breve Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau tchau